E aí seus lindos, no vídeo de hoje eu vou te ensinar como ficar sem cabeça de graça aqui no Roblox Já que pessoal, essa daqui que é o Headless Horseman, além de tá off-sale, era muito caro Eu não sei porque o Roblox não tem a felicidade do pobre brasileiro E esse método funciona pra celular, computador e até mesmo tablet Para de gastar seu dinheiro comprando Robux no Roblox Eu te apresento a Quotus Store, a melhor loja de Robux barato no Discord Além disso você pode comprar vários itens e gamepads dos jogos do Roblox Como Blox Fruit, Blade Ball e muitos outros Link na descrição do vídeo no primeiro comentário fixado E se você quer aprender a conquistar Robux, entre no link do meu perfil Você vai vir na parte de customização E aqui a primeira coisa que a gente vai fazer tá vindo em Head Body E vamos estar vindo pessoal na cabeças E se você tiver alguma cabeça e tudo mais igual eu tô aqui Tenta tirar ela tá, pra que ela não atrapalhe no nosso processo Eu tô com essa anime face, então eu vou tá tirando Ai eu tô com a minha antiga face, gente E também vou vir na minha classic face E também tá desequipando caso você tenha Deixa ela com essa cabeça aqui tá, a clássica básica de todas E agora pessoal, você tem que tirar todos os acessórios que estão na cabeça da sua personagem No caso eu só tenho esse E vamos agora para Head Body de novo E vamos clicar na opção do Hair Que é essa segunda opção daqui E se você tiver algum cabelo selecionado, também é bom você tirar E agora a gente vai precisar pessoal, pra começar a nossa mágica Colocar um cabelo na cor preta Eu tenho esses daqui, olha, que eles são de Robux, tá? Eu gastei Robux Mas fiquem tranquilos Que tem vários aqui, por exemplo Esse, esse Que não são de Robux, tá? E se por acaso você quer saber como é que pega eles É bem simples Tudo que você vai fazer na parte de Marketplace Vai vir aqui na opção dessa buçolazinha E escrever cabelo preto Exatamente assim E vai esperar logar E aqui vai aparecer a opção de vários cabelos pretos Óbvio que eles estão aqui com uma quantidade de Robux Então você clica nesses três tracinhos Vai vir em Price Ranger E vai colocar no preço Tanto zero, no mínimo, e no máximo zero Depois você colocar Low to High Que seria do mais barato pro mais caro E depois você vai clicar no botão de estar aplicando Vamos ver se o meu vai aparecer certinho Se não qualquer coisa eu boto em inglês mesmo E aqui vai aparecer todas as opções de cabelos pretos grátis Que tem aqui no Roblox Esses daqui que tem a estrelinha São cabelos que estão no Roblox Mas que eles estão pra pegar dentro de jogos, tá? Esse daqui é um cabelo bem bonito Eu vou estar deixando aí pra vocês um cardzinho Mostrando como é que pega esse cabelo daqui Mas enfim, você pode pegar o cabelo que você quiser Ah, vamos supor que eu queira esse cabelo daqui Esse cabelo daqui, olha Eu acho que eu já devo até ter Vamos ver se eu já tenho ele Ah, eu já tenho, então vou pegar esse aqui que eu não tenho Vou clicar nesse botão verde de grátis E depois vou estar colocando em Get Nesse botão aqui E esperar aparecer Perfect Pronto Então agora que eu já comprei o cabelo que eu quero Eu posso voltar aqui na parte de customização E vamos estar colocando o cabelo que você quiser Um cabelo que eu gosto muito, pessoal E é base do jogo É um cabelinho Deixa eu ver se eu encontro ele por aqui É esse cabelo daqui Ah, pessoal E outra forma também de você conseguir cabelos Que eu esqueci de falar É vindo no Marketplace Só que ao invés de você colocar na opção de cabelos Você põe na opção de personagens Que é essa segunda opção daqui Os personagens também dão bastante cabelos Você vai clicar nesses três tracinhos Colocar em Price Ranger E também colocar 0 e 0 Depois estar baixando E colocar também em Low to High Que seria do mais barato pro mais caro E vai aparecer vários personagens grátis Como você pode ver Tem alguns personagens que tem cabelinhos Por exemplo, é essa daqui Acho que até é preto Esse cabelo aqui é bem legal também E aí é só você estar coletando ela Porque você vai estar ganhando esse cabelo que ela está usando Outro cabelo que fica bem legal é esse daqui Eu não sei se ele é preto, né? Meio marrom Mas também fica bem legal Esse cabelo masculino aqui é muito lindo, gente Olhem só esse cabelo que bonito E aí você pode só clicar em Free E tá colocando depois no Get pra estar pegando Eu recomendo que você pegue todos os personagens Porque eles ajudam bastante Depois, voltando aqui na parte de customizar Eu vou estar colocando, pessoal Um cabelo básico mesmo Que eu gosto bastante Que é esse daqui Olha, porque eu gosto dessa toquinha E agora a gente vai estar indo lá Pro nosso Roblox Só que pelo computador E aqui no seu navegador Você vai pesquisar pelo site do Roblox E vai clicar nesse link aqui Que é o primeiro Ele vai te direcionar pra página do Roblox Eu já tô aqui logada com a minha conta Mas se não tiver, é só você logar Igual você logaria no seu celular Depois disso, você vai clicar nesses três tracinhos E vir aqui na opção do Avatar E pronto, pessoal Aqui você vai vir na parte de Red Body Depois em Skin Tone E vai descer um pouquinho nessa parte de Advanced E agora, pessoal A gente vai vir na opção de Red Que seria a cabeça Que é essa segunda aqui E clicar na cor preta Que seria essa daqui Depois você vai colocar em Done E pronto, pessoal Agora a gente pode voltar lá Pro nosso aplicativo do Roblox Pronto, pessoal Eu já voltei aqui pro meu Roblox Lembrando que você tem que sair E entrar de novo no aplicativo Pra ele poder relogar a sua face Já tá muito legal E tá parecendo que ela realmente tá sem face Mas vamos melhorar ainda mais isso aqui Na parte do teu Marketplace Você vai vir na opção de Personagens Que é essa daqui E clicar nos três tracinhos bem aqui E agora a gente vai colocar os preços Pra 0 e 0 Abaixar de novo E colocar low to high de novo Que seria do mais barato pro mais caro E vão aparecer vários personagens Aqui, pessoal Você vai procurar por essa personagem Que é a Life City Woman, tá? Eu já tenho ela Mas se por acaso você não tiver É só você clicar nesse botão verde de comprar E depois colocar na opção de Get, ok? E depois você vai vir de novo em Customização E agora, se você estiver aqui na parte de Chapter Você vai vir em Cabeças e Corpos E vai procurar pela opção de Classic Heads Que seria Cabeças Clássicas E você vai estar equipando aqui A cabeça da City Life Woman Pode ser, na verdade, qualquer uma dessas Olha, só que essas daqui Elas ficam com os olhinhos, tá vendo? Ou essa daqui também Que é esse nome daqui Mas acho que da City Life Woman ainda é melhor, tá? Você pode usar essas daqui Que ficam legais Mas eu gosto desse daqui E aí você vai vir e arrastar Pra partir do Building Seria ali a construção E agora a gente vai estar mudando essa cabeça Pra deixar ela menorzinha Agora você pode também estar mudando aqui O corpinho dela e tudo mais Pra que ela fique menorzinha E eu acho que assim já fica muito legal Olhem só já como está esse resultado E dá essa impressão Como se ela estivesse sem a cabeça Gente, sério Eu tô chocada com esse resultado Olhem só, pessoal Eu amei demais Inclusive, todo esse lookinho que eu tô usando Foi 100% grátis Tudo Arrubos, acessórios Sério Eu falo pra vocês Que dá pra fazer vários looks super legais Só assistindo os vídeos do canal Não é mesmo? Então eu vou fazer um novo mini avatar De graça aqui no Roblox Primeiramente, pessoal Vamos ir na parte do Purge Eu vou estar mudando aqui pro Roblox Só pra deixar com a skin básica E agora na parte do Marketplace Vamos ir na parte dos personagens E aqui a gente clicando nesses traços Vamos estar colocando aqui, pessoal Em 0x0 Depois vamos abaixar e colocar do menor Ao maior preço E vai estar carregando Todos os avatares grátis Primeiramente, vamos estar pegando Esse robô que chama Junkie Bolt Esse robôzinho bem aqui Pessoal, para os bracinhos Eu vou estar usando o bracinho da Woman Que é essa personagem bem aqui Mas você pode pegar outro bracinho Que você gostar Eu gosto da Woman E para as perninhas A gente vai usar a Clarice Que é essa personagem bem aqui Então esses são os três personagens Que a gente vai estar usando Agora vamos vir para a customização E vou começar aqui Na parte da Cabeças e Corpos E iniciar primeiramente com o Tronco Na parte do Tronco Eu vou escolher, pessoal O Tronco lá do Junkie Bolt Que é esse personagem aqui Olhem só Como faz diferença Esse aqui é com um quadrado Esse é com ele Deixa eu ficar bem menorzinho Agora vamos para a parte dos braços Tá bom? Como eu disse Os bracinhos não fazem muita diferença Se você gostar Então eu vou estar usando aqui O braço da Ciri Da Woman mesmo Tá bom? Vai ficar mais ou menos assim E para as nossas perninhas Eu acho que não Tá com o Duboy A gente vai colocar Esse Xbox F Que é a da Clarice Tá? Muita gente fica em dúvida Se esse corpinho aqui Tá certo Mas é assim mesmo Tá? É o da Clarice Ele só muda o nome, pessoal E pronto Olhem só Como ela já ficou Super pequititinha Esse braço aqui, pessoal Fica meio largo, tá? Se você achar um bracinho Que fica ainda menor Eu recomendo que você coloque Tá? Mas não faz muita diferença O tamanho, na verdade Mas enfim Agora na parte da Build Você tem que deixar O Body Type Que é esse primeiro triângulo Aqui lá embaixo E o Body Size Que seria o corpinho É no menorzinho também Você deixa mais gordinho Ou mais magrinho Vou deixar no meio Como sempre E vamos diminuir a cabeça Tem que ser sempre no R15 E olha como já estamos Pequenininha E esse basicamente É a parte inicial Só que óbvio, né gente? Não dá pra ficar com essa roupa Bem aqui Então, pessoal Primeiramente Eu vou estar mudando aqui A parte da skin, tá? Mudar a cor Mas isso também Você pode colocar aqui O que você quiser E agora para os acessórios A gente tem que colocar, pessoal Roupinhas 3D E assista o vídeo até o final Que eu vou mostrar Um jogo aqui no Roblox Que você consegue pegar Vários itens 100% grátis, pessoal E aí você pode colocar A roupinha que você quiser Mas tem que ser 3D, pessoal Não pode ser 2D Então eu vou estar deixando Só uma blusinha Para vocês verem, né? Como é que fica O resultado final Você até pode usar a calça Sem ser 3D Só que ela vai ficar Meio estranha Com essa partezinha aqui Então o que eu realmente Recomendo que você use ali Uns shortinhos Que seja 3D também, ó Vamos testar esse daqui Ah, ficou bem bonitinho, pessoal Gostei E aí se você quiser Também colocar uma calça assim, olha Você até pode Mas acho que fica meio estranho, tá? Mas aí vai do seu gosto Eu vou deixar só assim mesmo Que eu acho que vai ficar bonitinho Talvez com esses shorts aqui, ó Ah, ficou legal Por conta do sapatinho E os acessórios em geral Você pode colocar ali O que você quiser Eu vou colocar esse cabelinho aqui mesmo Só para mostrar para vocês E um rostinho aleatório aqui Só para a gente estar testando, pessoal Vamos ver um rostinho bonitinho Que eu tenha Ah, esse aqui fica bem fofinho Vamos ver É, mas acho que ficou meio estranho Com esse skin, pessoal Vamos tentar pegar outro Pode ser esse rostinho aqui, ó Pronto, pessoal Ela ficou muito fofinha Mas vamos ver agora Na parte do home E aqui, pessoal Para a gente pegar os itens A gente vai escrever a palavra free Do jeitinho que eu escrevi bem aqui Dando um enter Vai aparecer Esses vários jogos, tá? Só que a gente vai estar Pegando esse mapa bem aqui, ó Free itens grátis Esse primeiro que aparece Vamos estar entrando dentro dele E galera Dentro desse mapa Você consegue pegar Vários itens grátis, tá bom? Olhem só Aqui tem a parte dos itens Do Roblox grátis Ainda tá carregando, tá? Porque tem muito, muito item mesmo Mas aqui fica a parte dos cabelos Tá? Grátis E aqui fica mais cabelos E aqui ficam roupinhas 2D, tá? Mas pra essa personagem Tem que ser roupinha 3D Aqui ficam alguns acessórios Se você quiser pegar Aqui ficam alguns personagens E a gente vai estar vendo aqui, ó A parte dos emotes, tá? E animações também grátis Que ficam nessa parte bem aqui E agora, pessoal Se a gente vir para a outra partezinha, pessoal Que é a parte dos eventos, tá? Aqui você consegue pegar vários itens, ó Tem esse evento aqui do Minions Que você consegue estar fazendo Esse daqui, pessoal Tem vários eventos Que você consegue estar fazendo E aqui ele explica o que você precisa fazer Olha, por exemplo Andar até o meio E ele vai explicando ali o passo a passo De como pegar cada item Vai, gente, olhem só o tamanho desse corredor É muitos itens Eu não vou até o final Só vou ficar até amanhã mostrando pra vocês E também temos a parte aqui, pessoal Dos outros itens Onde a gente consegue pegar alguns chapéuzinhos Tem até o chapéu do nosso querido Brasilzão E também, pessoal A gente tem a parte das roupinhas Que é da Liar Clothes Que é as roupas 3D, tá? Então se por acaso você quer saber Como pegar essas roupas É só você comprar por aqui E como que eu compro, Bionca? Pera aí que eu vou mostrar agora mesmo pra vocês É só você chegar perto de uma blusa Que você queira Eu acho que essa daqui eu devo ter Mas tudo bem Você vai clicar nela Ela vai falar que eu já tenho Eu não sei se eu tenho essa daqui Mas basicamente você vai precisar clicar Pessoal, eu acho que eu já peguei Foi tudo, tá, pessoal? Deixa eu ver se eu encontro uma aqui Que eu ainda não tenho É, eu já tenho tudo, ó Mas aí você vai clicar E você só vai estar resgatando aqui O seu item, tá? E ele já vai direto lá pra parte do seu avatar Meu Deus, eu tirei toda a roupinha dela, pessoal Mas tá tudo bem Vamos ver se eu tenho essa blusinha aqui Essa daqui não tem, ó Vai clicar, vai aparecer aqui É só você clicar pra estar coletando Vai esperar alguns segundinhos E pronto, gente, sério Já vai estar lá no seu avatar, pessoal Então, galera Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo Esse foi o vídeo, galera Um super beijo Até o próximo vídeo E tchau, tchau